Beleza, estamos aqui mais uma vez com Pokémon Masters EX e vamos fazer uma experiência diferente. Eu costumava apresentar os caras da data do lançamento até o final, mas vou fazer ao contrário, pra ver como é que fica a repercussão do vídeo. Mas eu sei que depois, a longo prazo, isso não faz diferença nenhuma. Já percebi isso, mas no começo eu acho que deve fazer, então eu preciso que vocês me acompanhem. Que aqui é o Hélio e Primaria, vou ser sincero, eu vou direto, porque ninguém costuma ficar na fase inicial. Provavelmente o pessoal costuma evoluir logo pro final. Então a única diferença é o status, que é menor. E aqui, ver se é o Spark Aurea, que é o golpe de assinatura do Primaria. Eu tô falando do, porque a maioria é macho, tá? Eu acho que o dele também é macho, provavelmente. É o golpe de assinatura do tipo A, que vai ser o Arte Gun, que vai gastar menos Movegate. Vai gastar Movegate. Entendeu? Agradecendo aí o Dataminer Absolute. E o infográfico do Lossi Motto, que eu já procurei esse perfil dele, eu acho que o perfil dele não existe no Twitter. Eu vou tentar procurar de novo, pra indicar o cara. Porque a arte dele tá muito sensacional, todo mundo tá usando isso. Mas economiza um trabalho excepcional, a gente só vai se falando. Cara, eu vou ser sincero, a minha primeira vista dele aqui, ele é mediano, no último nível. Talvez no EX dá uma melhoradinha, não sei quantos pontos ele vai ganhar com o EX. Se ele vai ganhar nos status 100 HP, sempre 100. Mas não sei se ele vai ganhar 40 ou 80. Mas tipo, tem Sing, interessante. Não tem nenhum Gol Viral 9 pra poder danhar, então... Não é uma... Como é que fala? Não é uma serena da vida. Tem passivas interessantes, né? Uma passiva velha, que é o Fish Edit 4, que é 40% de chance quando o HP tá fraco. Ele restaura 40% do HP, do personagem, isso é bom. Acho que os dois moves... A primeira passiva e a terceira passiva são novas. O problema é o move 5, né? Quando tem uma grande... 50% de chance, né? Que é o 5, que é a very good chance. De carregar o move gate quando o personagem dá um golpe. Então, tipo assim... Ele já tem o move gate em Fraction. Natural, entendeu? Não sei como é que é o grid dele, que aqui você analisa só essa primeira olhada. Mas você não precisa do move gate. O move gate em Fraction deve ser só pra dar um up. Sem dúvida. Cara, esse... Que lindo demais, cara. Lindo demais. Ele... Ele me parece, tipo, como fosse um estádio meio... O estádio... Da místia por causa do... Desculpa, gente. Por causa do... Especial Defesa Rol, né? O... X-Special Defesa Rol. E tem... E tem esse... Team Fleece em L3. Né? 30% de chance... De estourar o HP de todos os Ecopers... Quando... Um está... É... Quando um golpe de estátua move. Essa aí, ou seja... Tem 30% de chance quando ele dá a Sing. E o cara... O dormir... Ele restaurar o HP... Do time... Inteiro. É... Bem interessante. Gostei da roupa dele ali, ó. Tem detalhinho zonrosa. Pô, ficou maneiro. Não sei se eu consigo replicar essa roupa no 3DS. Eu tenho 3DS, tá? Só que eu não consigo transmitir a tela porque ele não tem tela de captura. Senão eu vou fazer gameplay. E ele é suporte. Interessante. Eu gosto de suporte. Eu espero tê-lo futuramente. Futuramente o meu plano agora é a Dayanta. E juntar gemas até... Aniversário de dois anos do jogo. E lá ele vai estar disponível. Entre outros personagens. Creio eu. Então, cara. É muito simples. Tá bem maneiro. Tá valendo a pena rodar o banner dele? Não. Nenhum banner tá valendo a pena coisa. Só se você não tiver personagem, você roda o do N. Tá? N com um dos pokémons mais maneiros possíveis. Que é o... O Zekron. Porque o Banner Poké Fae é um dos melhores. Banner. Na verdade, é o melhor. O Master Fae. Ele dá mais chance de 5 estrelas. Mas ele não favorece o personagem do Banner. Então, até agora só lançou o Master Fae. Que é o Leon. Não gostei. Tanto que eu zerei ele. Só peguei o Leon. Quando eu zerei. Estou muito chateado com isso. Coisa que Poké Fae nunca aconteceria. Sem dúvida. Então, tá aí. Essa é a minha humilde opinião. Entendeu? Não tô tão animado. Me desculpe. Mas isso aqui... Não precisa ter pressa de pegar. Porque o Banner dele... É o Splatlight. Que é um Banner que... Ele vai ser oferecido posteriormente... Nos Banner Futuro. Então, se você não pegar... Se você não conseguir pegar ele agora, vai pegar no futuro. Então, vai na minha. Vou fazer a campanha. Já estou levantando a campanha. Juntar... Free to Play. Juntando gemas. Para o aniversário de dois anos. Esse é o meu plano. Eu espero juntar o suficiente. Esses cinco ou seis meses. Para zerar dois Banners ou mais. Dois Banners no mínimo. Então, tá aí. Beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero você no próximo. Vamos... O próximo já é o quê? Já é o dono do canal. Meu filho. Não quero ver. Já é o dono do canal. É o dono do canal. De Se Duai. Beleza? Brincadeira da parte. Ai, caraca. Valeu. Até a próxima. Tchau. Forte abraço. Cara, não veio com o Cine-eró mais preferido. Estou olhando melhor. Deixar o Cine-eró para o Royal Mask. Muito melhor. Tchau. Obrigado.